Professor, teve um... Quando o Jadson foi anunciado como reforço do Corinthians, teve aquela declaração que o senhor deu sobre o Jadson e o Jadson na entrevista coletiva falou, disse que ligou pro senhor foi aquele meio que mal entendido, você disse que ele ia demorar um pouquinho, que tava meio fora de forma aí chegou no ouvido dele de repente de outro jeito como foi esse bate-papo que você teve com o Jadson? Não, você sabe que o Luiz tocou as futebol interessante, é impressionante hoje, lógico em todos os meios mas sobreviver no futebol hoje com essa truma aí do sem que não vai em campo não sabe o que acontece, não falei nada demais, um jogador que tá desde outubro sem jogar eu falei, ele tá até bem, ele tá com uns 3, 4 quilos acima do peso agora é normal que existe aí criaram uma celeuma em cima que eu... as vezes eu só falo, por exemplo ele tá magrinho possível, nenhum jogador emagrece com a parada e aí ele me ligou no dia mesmo eu falei, acho que foi no Fox, né? foi aí ele me ligou um monte de gente dizendo que eu falei que ele tava gordo e aí ele me ligou não contra mim mas ele criticando quem usou essa essa minha da minha declaração de um modo negativo porque não tem nada de mais e eu falei, inclusive daqui 3 daqui 3, 4 semanas o Jardim já tá pronto pra jogar porque 3, 4 você perde rapidamente foi uma alucinação dos meninos aí dos blogs pra fome ela eu eu